No bairro Santa Rita, em Governador Valadares, o homem de 27 anos foi atingido por disparo de arma de fogo em frente a uma casa. Aí, ó. O criminoso que atirou contra a vítima, ele continua sendo procurado pela polícia. A Alessandra Garcia tá chegando com detalhes dessa ocorrência. Por favor, Alessandra, boa tarde pra você, amiga. Enico, boa tarde. Uma boa terça-feira pra você e também pro pessoal que nos acompanha. Ô, Nico, essa tentativa de homicídio foi por volta de 11 horas da noite de ontem. A polícia encontrou a vítima, que é um homem de 27 anos, com ferimentos na orelha e também no ombro. Este homem sangrava muito e estava caído no quintal de uma residência na avenida Washington Luiz, que é uma das mais movimentadas ali do bairro Santa Rita. De acordo com a polícia, de acordo com esse registro policial feito, esse homem estava próximo à casa de um parente, ele chegava próximo a essa casa, na rua Divinolândia, quando ele foi surpreendido por alguns disparos de arma de fogo. Ele correu sentido a avenida, ele foi perseguido pelo autor, que continuou disparando. Ainda conforme o boletim de ocorrências, este homem só conseguiu se salvar, porque se escondeu numa residência, depois de pular o muro e ficou lá até a chegada da polícia. Os militares ainda confirmaram que esse homem atingido estaria envolvido em ocorrências com disparo de armas de fogo que aconteceram nos últimos dias ali no bairro. O autor desses disparos continua sendo procurado pela polícia, Nico. É, aí quem tiver informação, né Alessandro, no 181 diz que denunça. Obrigado por sua informação.